Olá viajante, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre a minha segunda hospedagem aqui em Nova York. Fiquei duas semanas numa casa de família, porque eu era trabalho, e agora acabei vindo pro que eu achava ser um quarto, que eu aluguei via Airbnb. Essa história eu vou contar pra vocês já já, aperta o cinto, porque vai começar a viagem. Então viajante, pra você entender, eu tô aqui em Nova York e primeiramente eu trabalho. Então eu vim e o meu trabalho é ficar numa casa de família, conhecer o método de uma escola de inglês, pra então escrever reportagens no Brasil, pra que as pessoas do Brasil se interessem em vir aqui pra Nova York. E aí, a terceira semana, eu combinei com a minha sócia de tirar férias, pra ficar mais uma semana curtindo as coisas que Nova York tem pra oferecer, que não é pouco. E aí eu acabei, aí por conta própria, isso não faz parte do meu trabalho, eu acabei adquirindo um quarto pelo Airbnb. Veja bem, a informação que eu tinha lá era de ser um quarto numa casa de família, de um casal, que teria um banheiro que eu compartilharia com eles. Ok, só que ao chegar aqui, eu identifiquei que na realidade a casa não era uma casa, e que o local não era exatamente de uma família. O prédio é esse aqui atrás, esse maior aqui, onde tem aquele todo amarelo, e no segundo andar dele, então, existe uma comunidade Hare Krishna, isso mesmo. E aí, essa comunidade Hare Krishna pegou todo o andar do prédio e fez um... dividiu em cabines, digamos assim, como se fosse um submarino, partinhos minúsculos, com uma caminha só de solteiro, mais uma mesinha. Então, não reparem a bagunça. Ó, isso aqui é a cabine. Tem muita coisa pra mostrar. Tá bagunçado quando tem espaço pra deixar a roupa. Isso aqui é a cama. Aqui tem uma mesinha, ó, eu tô ali. É só isso. Esse aqui é o banheiro. Aí aqui tem cabine. Cabine, cabine. E é isso. E é isso que sobrou, que restou pra mim, nessa última semana de hospedagem aqui em Nova York. Bom, eu poderia ficar a pé da vida, desesperado, e com uma sequência de acontecimentos que tiveram aqui em Nova York, né? Você deve ter visto outros vídeos, se não viu, corre lá pra ver, pra entender o que eu tô falando. Mas eu acabei não ficando. Porque daí, a história de ser maduro, né? Com quase 40 anos na cara, eu identifiquei que a gente pode crescer com as coisas que acontecem com a gente. A gente pode espremer o limão e fazer uma limonada, ou ficar chorando, chupando aquele limão azeito, fazendo cara feia. Eu optei, então, por fazer uma limonada, que eu gosto muito, aliás. E identifiquei alguns itens que me fizeram acreditar que essa viagem valia a pena. E eu vou contar isso pra vocês agora. Primeiro, essa é uma comunidade Hare Krishna. Então, eu diria que aprender um pouco sobre essa religião é importante. Na área comum aqui do andar, tem uma biblioteca com vários livros. Em inglês, obviamente. Mas contando, então, a história, um pouquinho da teoria dessa religião indiana. Que é muito interessante, por sinal. Então, até então, eu não havia tido muito contato com essa prática religiosa. E eu comecei a ler um pouquinho. Então, todo dia à noite, também, eu tenho consultado na internet pra identificar um pouquinho de cada uma dessas questões. Então, é um ponto legal. A gente passa a abrir a mente pra uma coisa nova. E eu acho isso super importante na nossa vida. Minha segunda experiência interessante aqui nesse espaço é que o café da manhã é gratuito e ocorre durante todo o dia. Então, se eu acordar às três horas da tarde, tem café da manhã. Se eu quiser tomar café às sete da manhã e depois às cinco da tarde fazer um lanche, o café vai estar servido. Então, tem muita fruta, suco, leite, café, pão. Só que é um café da manhã, um lanche, uma alimentação vegana. Vegetaria, né? Melhor dizendo. Ela não tem nenhum tipo de carne, derivados, presuntos. Enfim, ela é restrita mesmo. É mais um ponto positivo. Acaba tendo alimentação o dia inteiro, se você quiser. O terceiro lugar que me chamou muita atenção e eu curti demais foi a questão da localização. A gente está aqui no centro ou no coração da 8ª avenida, muito próximo de vários locais. Aqui há duas quadras. Dá para ver daqui o Madison Square Garden e a Penn Station, que é uma estação de metrô. Há três, quatro quadras daqui, fica a Hell's Kitchen. Adiante, aqui já é o Chelsea. Adiante um pouquinho, mais algumas dez ruas, a gente está no Chelsea Market e também no Highline. Ou seja, ah, para cá, um pouquinho para trás, está Times Square. Ou seja, uma infinidade de coisa para fazer aqui, tudo a pé ou de metrô. Então, a localização é uma coisa muito interessante. Então, é mais um ponto positivo disso que poderia ser algo complicado para mim. E foi super bacana. Eu chamaria isso daqui de um hostel, então, não uma casa de família. Um hostel alternativo com essa pegada Hare Krishna. Então, é uma novidade aí na minha vida, mais uma história para contar. Viagem é para isso mesmo, né? Afinal, a gente está aqui para ter o que viver e contar para os outros depois. Então, gente, é mais ou menos isso. Se você quiser depois o endereço daqui, eu passo, só me avisa aí nos comentários. Me procura que eu aciono vocês. Fechou? Obrigado pela companhia de sempre. Dá aquele joinha maroto gostosinho nesse vídeo. Não se esquece de compartilhar também ele com seus amigos. E tem todas as minhas redes sociais. Isso mesmo, Instagram, Snapchat, Facebook e o Twitter. Tudo lá com um monte de coisinha. Tem notícia, informação, foto, o whatever. Tem tudo lá para que você me acompanhe e viaje junto comigo. Aliás, tem mais viagem pela frente e você, como sempre, é o meu convidado. Fechou? Obrigado e até mais.